Como que as pessoas vão lembrar de você daqui 10 anos? Como as pessoas vão lembrar de você no futuro? Para onde que esse sujeito vai? Se você olhar lá para cima, tem todas as crises do presente e do passado para o futuro. Qual é o rumo dele? Qual é o rumo dele? Será que é para a direita, porque ele está olhando para a direita, porque o trem foi? Ou o trem está vindo? Vejam o corpo dele, está motivado ou desmotivado na base? Oh céus, oh vida! Gosto deste conto, todo mundo sem sombra de dúvida já ouviu. Alice, quando caiu na toca do coelho, pergunta. Você pode me ajudar? Gato, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? O gato, para onde você quer ir? Alice, eu não sei, estou perdida. Gato, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Diz um ditado, que quando não sabemos para onde ir, qualquer lugar serve. A pergunta deste momento, que vale o seu futuro? Daqui dez anos, você quer estar no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa? Daqui dez anos, você quer estar no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa? Sim ou não? Não! Esse não, sem muita energia, significa sim. Vamos lá. Sim ou não? Não! Sim ou não? Não! Sim ou não? Não! Ok! Porém, eu tenho uma notícia para vocês. A grande sacada não é só dizer não. A grande sacada é isso aqui, ó. É você responder, depois que vocês quiserem, podem vir tirar selfie, fotografa. Onde você quer estar daqui dez anos? Quanto que você quer estar ganhando por mês e por ano? O Luiz deu aqui uma aula, um show de finanças. Por quê? Porque se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Se você não sabe quanto que você quer ganhar daqui um ano, se você vai continuar fazendo o quê? O que você está fazendo hoje? Aí sim pode ter aquela musiquinha. A gente vai levando, a gente vai levando esta vida. E aí vai para onde? Para lugar nenhum. Quantas pessoas você conhece com trinta, quarenta, cinquenta, sessenta anos que não tem rumo? Que continuam perdidas, que continuam andando frustradas? Você quer ser um profissional desse? Assim, frustrado? Sim ou não? Sim ou não? Então responda para você, hoje à noite, onde você quer estar daqui dez anos? Quanto que você quer estar ganhando por mês e por ano daqui dez anos? Sem saber que rumos dar a sua marca, a sua imagem, produto, serviço, negócio? Você deixa o crescimento e o desenvolvimento à mercê do destino. Você vai levando. Só que depois você não pode mais reclamar. Motivação. São os motivos que te levam a ação para ir para o mar melhor. Não planejar o sucesso é planejar o seu fracasso. E aí, se você não planeja, o que você faz? Você não faz. Você vai simplesmente indo. Lei da selva. Prestem atenção nessa história que é muito legal. Dois amigos foram passear na floresta em dado momento. Avistaram o leão faminto vindo em direção ao campamento. Então um deles foi socorrer. Deus do céu, corre, corre. E o outro parou para calçar os tênis. Você acha que esse par de tênis vai fazer você correr mais do que o leão? Claro que não. Na verdade, eu não preciso correr mais do que o leão. Eu só preciso correr mais do que você. Em situações difíceis, quem analisa o problema e cria as melhores estratégias está sempre um passo à frente da concorrência. Um planejamento adequado é a garantia de bons resultados. Gente, hoje tem no mercado simplesmente 13 milhões de desempregados. E de acordo com vários economistas, esse número vai aumentar. Até por quê? Porque hoje o processo de robotização nas fábricas, nas indústrias, está crescendo gigantescamente. Um robô hoje faz o que 100, 200, 300 profissionais fazem. 24 horas. Sem reclamar, sem pedir bônus, essas coisas aradas. Então o que é isso? O que é isso? 13 milhões que estão aí desempregados. Se você não tem tempo para planizar, então reserve muito tempo para consertar. Aqui, sem foco, com foco. Onde estou? Onde quero ir? Então a primeira grande sacada desse espetáculo é você ter rumo, saber claramente aonde que você quer estar daqui a 10 anos. Segundo passo, segundo passo, desafios. Crise é igual a oportunidade. Segundo passo, sugiro vocês para seguir o Ricardo Amorim. O Ricardo Amorim é hoje considerado um dos maiores economistas do mundo, principalmente da América. E em todas as palestras que eu já fui dele, ele sempre diz uma coisa. Crise é a ameaça para quem não está preparado. Existem três tipos de profissionais empresários hoje no mundo, principalmente no Brasil. Aquele primeiro empresário, profissional, que sabia da crise e se preparou. Sentiu? Menos, mas sentiu. Não prejudicou tanto. Segundo, aquele que não sabia de nada, entrou na crise com uma mão na frente e outra atrás. A crise pegou ele de cheio, só que ele parou e falou assim, peraí, eu tenho que aproveitar essa crise. Começou a fazer reengenharia, começou a buscar novas fontes de recursos, de vendas. Ele se transformou, ou seja, vai sobreviver. E tem aquele terceiro tipo de profissional, aquele terceiro tipo de empresário, que simplesmente vai continuar como nós começamos lá na frente. Oh céu, oh vida, oh azar. E esses números estão aumentando drasticamente. Quais são as ameaças para você, para o seu mercado? Quais são as oportunidades? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Olha só, quantas oportunidades. Histórias do Cicred que fazem a diferença na vida das pessoas. Atendimento humanizado. Fazemos juntos para você. Fazemos juntos para fazer a diferença. Prestação de contas, relacionamento. Eu falei para o Jaime, ontem, o meu banco nunca fez isso para mim. Nunca, nunca, e nunca vai fazer. Cicred cresce junto com nós. Mais de 4 milhões de associados. Onde tem Cicred, tem vida. Tem lá o exemplo do Vinícius, Rio Grande do Sul, se não me engano. Ele tem a síndrome de Down e o Cicred ajudou ele a realizar o sonho dele, que é escrever um livro. Ele diz no depoimento, eu pago minhas contas, o meu sonho, o Vinícius. O que é isso para vocês, como comitê de jovens, estar trabalhando em uma instituição? Estar junto, como voluntários, o Adriano falou isso já, a Cláudia falou isso aqui já. Voluntários de um comitê para os jovens do Cicred, para crescimento, para futuros líderes. Obrigado. 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 Obrigado.